Olá meus amigos do canal Nordeste e Sua Natureza, mais um dia entrando no mato aqui pra ver a filmagem, trocar cartão de memória, as pilhas e vamos lá conferir o vídeo né, queria mandar um alô especial pra Isaíasinha, São na Selva, Aventuras do Guerreiro, cantora Hélida Albuquerque se vocês não conhecem o trabalho desse pessoal, dê uma passada lá e vejam, certo? Se vocês gostam de pássaro, nasceu um pé de arueira na sua casa tá vendo essas frutinhas aqui, a frutinha da arueira, ela fica vermelhinha assim ó, então se você gosta de aves pode deixar, não corte não o pé de arueira que eles adoram, várias espécies comem dessa frutinha aqui, então é isso aí pessoal, vamos conferir o vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL